Minha expectativa para o dia da corrida é de fato viver toda a emoção que um dia eu já assisti da minha janela. A minha expectativa é chegar no ponto que foi determinado a me chegar. Muito ansioso com o dia da corrida. Em primeiro lugar, é conseguir completar a corrida. Estou um pouco ansioso no dia da corrida. Eu confesso, estou com muito medo. Para o dia da corrida, eu espero conseguir fazer um tempo bom. A minha expectativa é bastante grande. Minha expectativa para o dia da corrida é de fato viver toda a emoção que um dia eu já assisti da minha janela. É tentar e espero conseguir correr os 5 quilômetros. Claro, eu sei que eu tenho assim, para mim, que não vou conseguir fazer todo o percurso correndo. Mas se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E chegar ao final. Chegar ao final e viver aquilo que eu vi, né? De estar vencendo e superando meus limites com algo que eu nunca imaginei que eu ia fazer e que eu sempre considerei como algo impossível para mim. A minha expectativa é chegar no ponto que foi determinado a me chegar, né? Mas eu já senti o clima de chegada, de uma corrida. Então, eu sei que é sempre muito emocionante, né? Então, a minha maior vontade é chegar no ponto determinado que eu vou precisar chegar. E isso eu acho que eu vou conseguir. E a prova de realizamento também, ela é importante porque a gente consegue um dar apoio para o outro, né? Então, a gente sabe que é um treinamento, que é um grupo que vai treinar junto, que treina junto. E que um vai dar apoio para o outro, né? Então, acho que esse clima também de um apoio moral aí do lado sempre é bacana. Muito ansioso com o dia da corrida, né? Foi o que eles falaram, olha, dá o máximo aí, mas também não vai extrapolar porque como é a minha primeira maratona, né? Eu estou bem ansioso, assim, sobre todos os aspectos. Tanto equipe, quanto chegada, quanto organização. Estou bem ansioso, mas vou até o final nesse intuito aí. A expectativa para o dia da corrida é, em primeiro lugar, é conseguir completar a corrida. E acho que o mais importante é conseguir terminá-la, né? E o outro objetivo também para o dia da corrida é conseguir completar os 5 quilômetros correndo. Mesmo que seja correndo devagar ou um pouco mais lento que os outros, mas eu gostaria muito de terminar a corrida, que eu completasse os 5 quilômetros correndo mesmo. Que eu não andasse. Esse é o meu objetivo. Estou, assim, um pouco ansioso, né? No dia da corrida. E todo o grupo, assim, o incentivo do grupo, eu acho que vai provocar, assim, mais ainda uma ansiedade, né? Para a gente conseguir atingir o objetivo. Então, eu espero estar preparado, né? Para, junto com o grupo, não decepcionar, né? Fazer a minha parte. Conseguir um bom tempo na corrida. E eu acredito que eu vou conseguir, né? Então, eu estou bastante entusiasmado com isso, né? Vamos ver se eu vou conseguir chegar lá, né? Atingir meu objetivo, né? Eu sei que o maior obstáculo dessa corrida, né? É a capacidade que a gente tem mesmo de superar essa dificuldade de correr, né? Afinal de contas, eu nunca corri. É a primeira vez. Então, vamos lá. Mas eu espero que dê certo, que tudo ocorra bem. No dia da corrida, eu confesso, estou com muito medo. Porque eu sempre vejo amigos participando. Parece que é uma coisa, assim, bem legal. Tudo quer uma coisa fácil. Mas eu sei que eu vou precisar ser bem comprometida mesmo com o treino, com a alimentação, com o meu peso. Porque o que está dificultando mesmo, né? O meu desempenho é o peso, que eu estou acima. Então, assim, eu acho que a expectativa tem, sim. Eu quero dar o melhor de mim. Eu quero tentar fazer, eu vou fazer a corrida, né? Tentar, eu vou fazer, participar. E eu quero, assim, que seja uma experiência para muitas outras. Que seja uma experiência bem positiva para as próximas. Eu me empolgar bastante e participar de todas as que vierem por aí. Vontade não vai faltar. Para o dia da corrida, eu espero conseguir fazer um tempo bom. Até porque eu acho que eu tenho me dedicado. E todos nós merecemos ter um resultado bom. Até porque dois meses e meio de treino, eu acho que são suficientes para uma pessoa conseguir um desempenho agradável numa prova. Até porque são cinco quilômetros. Cinco quilômetros não é pouca coisa. E a gente vai conseguir, não somente eu, como todos da equipe, para uma conquista pessoal mesmo. Para a gente conseguir chegar no objetivo. A minha expectativa é bastante grande, hein? Porque eu mesmo nunca participei, né? De nenhuma prova. E para mim vai ser bem gratificante terminar essa corrida. E chegar no final e ver que o pessoal está tudo ali também, correndo. E para mim vai ser muito bom. Bem motivado mesmo essa corrida. Bem ansioso mesmo para chegar no final. E dessa primeira competição que vai ter agora. Tchau. 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 Tchau.